Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Viver em comunidade não é fácil. Desde pequenos somos ensinados a desconfiar do desconhecido. Mas como devemos agir quando a dor é provocada pelas pessoas em quem mais confiamos? O Catecismo da Igreja Católica ensina, que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Embora o conceito de pecado seja amplo, existe um tipo específico que pode levar rapidamente a morte moral e espiritual de uma pessoa. A fofoca, recentemente o Papa Francisco abordou esse assunto. Foi durante a recitação do Ângelos. Ele lembrou o quinto mandamento, não matarás, e disse que também as palavras podem matar, segundo o Papa. As fofocas podem matar. É tão bruto fofocar. No final, enche o coração de amargura e venena também a nós. Mas, portanto, não só não se deve atentar contra a vida, do próximo, mas também não lançar sobre ele o veneno da ira. Jesus propõe a quem o segue, a perfeição do amor. Um amor cuja única medida é não ter medida. E além de todos os cálculos, ele disse também que para ter comportamentos bons e honestos não bastam as normas jurídicas. Mas são necessárias motivações profundas, expressão de uma sabedoria oculta, a sabedoria de Deus, que pode ser acolhida graças ao Espírito Santo. Somente a pessoa que foi vítima de uma fofoca sabe o tamanho da dor, e a dificuldade de tratar as feridas da alma. Sentimentos de vingança, ódio e rejeição, fazem com que a pessoa, se afaste da igreja, e em muitos casos, de Deus. É por isso que Jesus orienta o diálogo e a reconciliação. Ganhar o irmão significa converter a alma doente, que começou a difamação. Uma pessoa emocionalmente saudável e equilibrada, não difama as outras. Por outro lado, uma pessoa desequilibrada e infeliz, precisa prejudicar os outros para se sentir superior. Deus não gosta de ver a dor, o sofrimento e a humilhação. Ele permite esse tipo de situação, para o crescimento, fortalecimento e o amadurecimento espiritual. Até Jesus teve a cruz. Lembre-se de Eclesiástico, capítulo 2, versículos 1 a 6. Perceba que a humilhação te torna grande diante de Deus, enquanto a fofoca afasta dele. Você não precisa abandonar a fé. Aguarde com paciência, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. E, ao final, aqueles que tiverem sido humilhados, serão exaltados. Mas cuidado para não cair na tentação de querer pagar o mal com o mal. Lembre-se da regra de ouro. Tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você a eles. Comportamento gera comportamento. E se você consegue ganhar o seu irmão, ganhará um tesouro. E haverá alegria no céu, entre os anjos de Deus. Na cruz, Jesus perdoou os que o crucificaram. E se com Cristo morrermos, com ele ressuscitaremos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto